Queridos amigos e irmãos, Como o apóstolo Paulo foi a Teroma, assim também Pedro foi a Teroma, a cidade que era o lugar de convergência de todos os povos, e que por isso podia tornar-se, antes de qualquer outra, a expressão da universalidade do Evangelho. Empreendendo a viagem de Jerusalém para Roma, certamente ele sabia que era guiado pelas vozes dos profetas, da fé e da oração de Israel. De fato, faz parte também do anúncio da antiga aliança, a missão a todo mundo. O povo de Israel estava destinado a ser luz para os povos. Fico pensando nestes dias ao encontro dos bispos da Amazônia em Santarém. Santarém está no meio da Amazônia e se torna nestes dias o povo de convergência de todas as igrejas. O lugar onde os bispos reunidos conseguem fazer vislumbrar luzes para toda esta igreja. É importante imaginar que nós, bispos da Amazônia, unidos em comunhão entre nós, em comunhão com toda a Igreja Universal e em comunhão com Pedro, estamos dando continuidade à primeira missão dos apóstolos. O grande Salmo da Paixão, no Salmo 21, cujo primeiro versículo, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Neste Salmo, que Jesus pronunciou na cruz, termina com uma visão. Hão de lembrar-se do Senhor e voltar-se para Ele todos os confins da terra. Hão de prostrar-se diante dEle todos os povos e nações. Quando Pedro e Paulo foram até Roma, o Senhor que iniciara aquele Salmo na cruz já tinha ressuscitado. Esta vitória de Deus devia ser agora anunciada a todos os povos, cumprindo acima a promessa com a qual o Salmo se concluía. Todos os povos, até a Amazônia, até todos os recantos da Amazônia. Todo domingo nós professamos a nossa fé e declaramos que a Igreja é católica. Declarar que a Igreja é católica significa falar da sua universalidade, que está presente em todo lugar. É falar da sua multiplicidade, que se torna também unidade. Unidade que permanece, contudo, multiplicidade. Santo Irineu de Leão, no século II, expressou este vínculo entre a catolicidade e a unidade de maneira muito bonita. Dizia ele, A Igreja espalhada em todo o mundo conserva esta doutrina e esta fé com diligência, formando quase uma única família. A mesma fé com uma só alma e um só coração. A mesma pregação, ensinamento, tradição, como se tivesse uma só boca. São diversas as línguas, segundo as religiões, mas a força da tradição é única e a mesma. As igrejas, e dizia ele, da Alemanha, não têm uma fé ou tradição diversa, nem as da Espanha, da Gália, do Egito, da Líbia, do Oriente, nem as do centro da Terra. A unidade dos homens na sua multiplicidade tornou-se possível, porque Deus, este único Deus do céu e da terra, se mostrou a nós. Porque a verdade fundamental sobre a nossa vida se tornou visível quando Ele se mostrou a nós e em Jesus Cristo nos mostrou o Seu rosto a Si mesmo. Esta verdade sobre a essência do nosso ser, sobre o nosso viver e o nosso morrer, verdade que de Deus se tornou visível, une-nos e faz de nós irmãos. E a unidade tem um conteúdo, a fé que os apóstolos nos transmitiram da parte de Cristo. Dizemos que a catolicidade da igreja e a unidade da igreja caminham juntas. O fato que ambas as dimensões se tornem visíveis a nós nas figuras dos apóstolos, mostra-nos já a característica sucessiva da igreja. Ela é apostólica. E o que significa isso? O Senhor instituiu doze apóstolos, assim como doze eram os filhos de Jacó, indicando-os como modelo inicial do povo de Deus, que tendo-se já tornado universal, daquele momento em diante, abrange todos os povos. São Marcos diz-nos que Jesus chamou os apóstolos para que ficassem com Ele, e também para enviá-los. Parece quase uma contradição. Nós diríamos, ou estão com Ele, ou são enviados, e põem-se a caminho. Há, neste sentido, uma palavra do Papa Gregório Magno, sobre os anjos. uma palavra que nos ajuda a desfazer esta contradição, que parece contradição. Ele diz que os anjos são sempre enviados e, ao mesmo tempo, estão sempre diante de Deus. E continua, onde quer que sejam enviados, onde quer que vão, caminham sempre no seio de Deus. O livro do Apocalipse chamou os bispos como anjos da sua igreja. E, por conseguinte, podemos fazer esta aplicação. Os apóstolos e os seus sucessores deveriam estar sempre com o Senhor. E, precisamente assim, onde quer que vão, estar sempre em comunhão com Ele e viver desta comunhão. Imaginamos, também assim, os bispos da Amazônia, os anjos das igrejas da Amazônia, que estão com Jesus e sempre enviados em seu nome, permanecendo na sua presença. A igreja é apostólica porque confessa a fé dos apóstolos e procura vivê-la. Existe uma unicidade que caracteriza os doze chamados pelo Senhor. Mas existe, ao mesmo tempo, uma continuidade na missão apostólica. São Pedro, na sua primeira carta, qualificou-se como presbítero com os presbíteros, aos quais ele escrevia. E, com isto, expressou o princípio da sucessão apostólica. O mesmo ministério que ele tinha recebido do Senhor, continua agora na igreja, graças à ordenação sacerdotal. A palavra de Deus não está só escrita, mas, graças às testemunhas que o Senhor no sacramento inseriu no ministério apostólico, esta palavra permanece viva. Os bispos têm responsabilidade comum diante do supremo pastor, que é Jesus Cristo, do qual fala São Pedro. Têm a mesma missão apostólica que devem viver em comunhão com Pedro e seu sucessor, o Papa, cujo serviço é garantir a unidade e a apostolicidade. Ele reúne visivelmente a igreja de todas as partes e de todos os tempos, impedindo, assim, que todos nós escorreguemos para falsas autonomias e, assim, prejudicar a unidade da igreja. Com isto, não queremos esquecer que o sentido de todas as funções e ministérios, no fundo, é que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus ao homem adulto, à medida completa da plenitude de Cristo, para que cresça o corpo de Cristo para se construir a si próprio no amor. Falamos da igreja una, católica e apostólica, mas ainda não falamos da igreja santa, a igreja é santa também. Neste sentido, quero aqui recordar outra confissão de Pedro, pronunciada em nome dos doze e dos doze no momento do grande abandono, quando Pedro disse, por isso nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. e nos perguntamos o que isto significa. A palavra o Santo de Deus no Antigo Testamento indicava Araão como sumo sacerdote, que tinha a tarefa de realizar a santificação de Israel. A confissão de Pedro em favor de Cristo, que ele declara o Santo de Deus, está no contexto do discurso eucarístico, no qual Jesus anuncia o grande dia da reconciliação mediante a oferenda de si mesmo em sacrifício. O pão que eu lhes heis de dar é a minha carne pela vida do mundo. Assim, no quadro desta confissão encontra-se o mistério sacerdotal de Jesus, o seu sacrifício por todos nós. A igreja não é santa por si só. Consiste de fato de pecadores. Todos nós o sabemos e vemos, mas ela é sempre de novo santificada pelo santo de Deus, pelo amor purificador de Cristo. Deus não falou apenas, mas Deus amou-nos de modo muito realista, amou-nos até a morte do próprio filho. Então, cada um de nós pode dizer pessoalmente com São Paulo, vivo na fé do filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amemos, pois, esta igreja, rezemos por esta igreja, rezemos de modo especial por esta porção de igreja que é a igreja da Amazônia, para que Deus abençoe e ilumine os bispos, sucessores dos apóstolos que estão nesta terra querida, reunidos neste encontro histórico de Santarém. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.